Galera, uma oferenda! ROCKZENERGY! Galera, rockzenergy.com.br Cupom de lera, 15% de desconto Eu ia falar, pra quem? Se você quer energia pro game, sem batedeira no coração, igual as porcaria dos outros energéticos RockZenergy, é isso mesmo Ah, vala, eu quero que vala! Sovaco de codorna, não dá, não Ah, sovaco de codorna, não Ah, é porque tu não relogou, ele trocou Ah, é o de lera! É o de lera, que merda, hein Ah, tão combinando A gente só trabalha no pazinho De quatro, e esse lá sim, é da minha mulher, pai Que dá uma mamada, ô, tchô Vamos ruxar O que que faz essa bomba aqui? Pau de lera, se ele gostar desse boneco, ele já vai roubar o boneco do Beethoven Não, eu só quero testar só O que que faz a ED? Não sei, mano, nunca julhei que eu ela tô fazendo na admissão dela Na admissão Bora Aqui, na direita, direita, puta Atrás da caixa Spike comigo, eu morri por todo mundo Ah, eu olhei errado pra mamar É C, é C Ai, tem um B Ai, ai, ai Ai, ai, ai É, tá pra direita aí, puta De lá Direita Oi Que é outra? Fala que você que é outra Que é outra, um, Sancosmo e Damian Sir, do you accept another? Ah, é gringo, homem Ah, meu filho Passou Nada mesmo Ah, mentira, mano Nunca dei 131 de dano, caralho Golete Meu Deus Tava lá na base deles Boa Joga a boi Vai ali Boa, Foco Vai pra cima, vai pra cima Cadê o ultimo Vai logo Vai, 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 vai Não sei, ninguém sabe não Sua frente Meu Deus Meu Deus Direto, direto Diretão Meu Deus Por que que o cara não entrou na smoke e te mata? É bom Ainda morreu Ah, ainda morreu Fala joga muito Fala joga muito, galera Fala joga muito, galera Fala joga muito, galera Fala joga melhor porque tem coroa O Z é o que? O cavalo de ele Aí o cara aí na esquerda Tá aí Vambora, cavalo Vai matar, vai matar Ué Não tá mais lá não, não tá mais lá não Ah não, já passou Já sai daí Tá aqui comigo, tá aqui comigo ela Passou pro C, passou pro Z Passou pro C Ela plantou? Não Vai plantar, vai plantar Plantar C, planta no C Linda É suvaco É suvaco É suvaco É suvaco É suvaco É suvaco Cara já tá cheio desse skin já, mano Eu vou te dar uma O que que você quer? Escolhe uma aí, vai Não, pô, aqui é muito caro O que que escolhe aí? O que que você quer? Eu quero uma vanda A vanda é baratinha, não é não? Não, eu quero uma bulldog então Não, é uma pra cada um Ah, cara essa boca, puto Não, se der pra um Você trabalha, pô O cara é um coitado O cara é um vagabundo É um tudo torto na vida, aleijado Caraca Ah, ele aqui O cara fica marcando, velho Mano, por que todo mundo mata pomba, velho? Meu deeus Que vexame, meu deus Que vexame Ah, a bomba me deixou surdo, mano É, a bomba me deixou surdo, mano É, a bomba me deixou surdo Ele não conseguiu mirar no cara Por que ele tava surdo É, mas mirei, atirei No meio Como é que vai pegar? Pode ficar Já pegou já Ah, eu tô morrendo com esse cara, velho Boa, Ju Tá na onde, a bomba? Na minha frente Falando de ele, junto com ele Vou dizer Tá em cima, velho Boa Tá aqui Tempo de você, velho Falta 20 segundos pra ganhar o ju Fica no cantinho Ah... Vai pegar bomba também Se ele pegar ele vai plantar B Vai, 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 vai Não... Ah, aí você cagou Fica pegado plantando Fica pegado plantando Dá pra parar Tirao da cara Ah, pelei Por que, seu dex é líder? A spike tava indo meio falso Atrás da taxa E aí tá acabando pular em querer jogar para trolar que tá filha o caralho tem cá atrás do cachalho E aí o próximo a prepara e tem que ir na cena na cena na cena na cena na cena tá vendo a seja a 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 e o B裡 boa mãe Lily pega o meu herói para fazer isso aí galera para ir pegou ele tá em primeiro eu também caí tem que me curar aqui mano olha a costa aí boa joga o nosso pé cuidado cuidado meio velho meio janelão caralho como é que esse cara me viu o trabalho no suvar e ele é só o que agora tem que ir nem aqui aonde o poste o poste o aí tomei costa da costa Toma! Hmmmm... Virar, virar! Caule de fogo! De chegar no fundo você ganha! Boa! Uouuuu! Nice! Mas o que é isso? Calma! Muita calma! É outra! Só toca! É ele! É ele! É ele! O homem! É ele! Vamos, vamos, vamos! Vamos, dois rounds, dois rounds, bora, 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 bora! Vou bloquear aqui pra ninguém puxar, a gente vai puxar C! Vamos puxar C, eu vou fechar a rua aqui, ó! Vai, então vou colocar a saída aqui! Não vai ser ninguém vem pela C? Tem atrás do palquinho ali, ó! Tem atrás do palquinho ali, ó! Tem atrás do palquinho ali, ó! Tá tudo nossa! Pronto, pronto! Calde, calde! Vai na B! Alguém tem pouca vida? Não Posso Vai B Nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Peraí 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 Filha da puta rapá Vamos Só segurar que é nosso Ah velho Ah nem fudendo Nem fudendo que fizeram essa velho Pô esse Fennec jogou o Fino agora Só se completar essa vida Que eu não achei nenhum birinho Peraí que alegro Cheguei Tem que falar um azuleiro Um mareleiro Não dá um laranja Aí ó Frashear de ARC Caralho Que comigo Que comigo Dois Ah Ah eu dei na cara dele Tá me ava Me ava Ah Alec Vem por aqui por mim Vem por aqui por mim Vem por aqui por mim Boa Nossa Nossa Ele cagou velho E nem me deu dano mano Cagou mesmo Ah que azar mano Vai tomar no... A boca Vai Alex Alex Esquerra direita Não me tira no meio em cima Ai meu Deus do céu Ele vai levantar Ele vai levantar Ele vai levantar Ele tomou um tiro Ele vai... Ah de novo Vai tomar outro tiro Ai meu Deus do céu Ele vai se rirar pelo amor de Deus Tem O colete três dele Tá quase zero Ele vai... Ele tá com... Ele tá sem colete Mas ele vai ruxar Biri que ele não quer ruxar Biri que ele não quer tomar Ele viu a cabeça Viu deitado Ele viu a cabecinha De um ali no... No retaguarda Ele vai ruxar com dois x Ele recarregou Porque ele tinha sete bolas Ele chama Alex É o nome da fé Meu Deus do céu Vai pegar Errou pelo amor de Deus Ele vai se curar de novo Ele tem muitos x É o nome do Alex Sobre Love Kit É o nome da fera Ele tem setenta bala Talvez dê para matar o cara Ele sabe muito de... De... M24 e 6x Porém ele deu Ele deu Na cara do cara Ele... Gol... Ai meu Deus do céu né bairro Seguiu Botou dois birico Coisa que ele não sabia fazer Ele não percebeu Que mais o bairro ele morreu Coisa de nome Alex Coisa de nome Riu Tchau 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 Tchau